Dacílio Souza, meu querido Dacílio Souza, de Recife, Pernambuco. Chico, boa noite, Dacílio de Recife. Oi, Dacílio. Cara, não sei se você viu, mas a Renault anunciou que vai trazer o Quid elétrico ano que vem. E já prometeu que vai ser o veículo elétrico mais barato do Brasil. E o Quid é um carro que é muito usado por motorista aplicativo. Então, acredito que a visão dela foi conseguir esse mercado de motorista aplicativo com carro elétrico, já que muitos motoristas aplicativos estão comprando o Jack elétrico, né? Que custa 160 mil reais, mas para alguns motoristas está sendo viável comprar esse veículo aí para trabalhar com o aplicativo. Sim. Você acha que isso aí não seria o mercado para as montadoras de moto entrarem para motos elétricos para trabalhar com o aplicativo? A Chineray já foi um pouco mais atenta, que já lançou, fez a passeio com a Coca-Cola, né? Para essas motos de aplicativo. Será que esse não seria um mercado interessante em vez de focar só nos entusiastros de moto elétrica? Pensar geralmente no custo-benefício que se traria. Aqui em Recife mesmo tem muitos bairros que não se paga energia elétrica, né? Então, tipo, dependendo da diferença de valor, em pouco tempo você conseguiria ter mais lucro do que com a moto a combustão, né? O que você acha aí? Obrigado pela notícia, Dacílio. Eu teria um quid elétrico desse. Teria, tá? Inclusive, eu vi até o i3 da BMW. Quando eu fui lá no meu patrocinador, a House, eu vi o i3, né? Eu fiquei doido. Se eu tivesse condição, eu teria esse carro aí. Porque ele tem mais de 300 km de autonomia. E teria um carro elétrico, fácil, tá? Mas hoje eu tenho alguns empecilhos. Onde eu moro não tem estrutura para poder ter um carro elétrico, né? Enfim, tem algumas questões que só com o tempo mesmo. E eu acho uma ótima notícia a Renault trazer o quid elétrico. Eu teria um carro desse. Mas, mas, uma coisa que a gente tem que pensar é que as montadoras, elas não fazem nada para nos agradar. Elas fazem para que elas tenham lucro. Então, por que que a... você respondeu. Por que que a Renault, ela traz um quid elétrico? Porque ela vê que tem mercado. Porque ela vê que existe uma movimentação de um público consumidor, que são os aplicativos. Ou, até mesmo, frotistas. Pensem nisso. Frotistas. Hoje, quem compra mais carro são frotistas. Não são pessoas físicas. É empresa. É frotista quem compra mais carro. Inclusive, o que fez esse boom todo foram os frotistas. Os frotistas é que detonaram a Matrix e que fizeram com que os carros populares... Porque eles compraram tudo quanto era carro popular para poder fazer de aplicativo e tal. Acabou. Comprou e aí... E aí veio a escassez. Aí as montadoras viram a oportunidade. Ó, vamos enfiar SUV nesses caras. E aí eles ainda compram carro popular, dito popular, em quantidade, porque é mais barato para eles. Agora, para a gente, não é. Frotista. Então, a Renault, ela enxerga, sim, o mercado. E não porque o brasileiro vai economizar. É só essa visão que eu quero que vocês tenham. Que é uma visão meio neurastênica. E uma visão um pouco... Sempre com o pé atrás. Porque nada... Não existe almoço grátis, gente. Nós vivemos o capitalismo. Então, o capitalismo, ele visa lucro. E não o seu bem-estar. É lucro. Você vai pagar pelo bem-estar. Você quer bem-estar? Você paga por isso. Se você não tiver como pagar, você se lasque. Então, empresas visam lucro. Então, vocês têm que parar... Eu não estou dizendo que o da Ciri está sendo assim, não. Mas, geralmente, o brasileiro, ele pensa... Ah, é porque vão trazer carro elétrico. O carro mais barato do Brasil. Que bom. Nós vamos ter a oportunidade de comprar. Não, gente. Eles estão trazendo porque eles veem um mercado promissor. E esse mercado promissor, ele está... Ele existe porque o petróleo... O barril do petróleo está caro. Inclusive, caiu agora. Recentemente caiu o preço do barril do petróleo. Por causa da... De algumas questões externas aí que rolaram. Algumas coisas externas. O barril do petróleo caiu. Ainda assim, estamos com a crise petrolífera. Uma crise de valor do petróleo no mundo. Mas, aqui no Brasil, é agravado pelo dólar. E eles veem, aqui no Brasil, essa possibilidade, essa janela, exatamente porque frotistas e pessoas que alugam esses carros de frotistas existe um mercado muito pujante e promissor futuro. Um mercado futuro promissor de veículos elétricos a serem... A serem locados ou comprados pelos frotistas para serem locados como carro de aplicativo. Isso é um mercado futuro promissor. Então, eles viram isso como um mercado. Eles podem vender esses carros com preço bom para frotista. Vender baralhada de carro e começar a fazer uma revolução. Uma pequena revolução aí na mobilidade elétrica. Isso para carro. Mas, como você perguntou, Dacílio, será que dá para rolar isso para moto? Não. Por quê? Porque moto ainda é mais econômico. Moto é mais barato do que carro. Consome menos do que carro. E as montadoras de moto aqui no Brasil não tem interesse nenhum de virar a chave para a mobilidade elétrica. Nenhum. As grandes. Honda e Yamaha. Principalmente a Honda. Eu já falei para vocês. A Honda, ela só vai dar a primeira movimentação a partir de 2030. E olhe lá. 2030, 2035 no máximo. Não mais do que isso. Então, eles vão começar a se movimentar na eletrificação. Trazer a primeira CG elétrica. Ou talvez eles tragam até antes disso a primeira, escuta, PCX elétrica. Que vai vender para entusiastas. Tipo, essas pontualmente. Mas para fazer a grande virada de chave. Para dizer assim. Essa é a CG elétrica. Trabalhador brasileiro. Só a partir de 2030. No máximo 2035. Até porque a própria Honda Japão já anunciou que eles vão continuar com motores a combustão. E só vão fazer o switch em 2035. E existe um mercado gigantesco global da Honda a combustão. Então, se não há uma demanda. Vamos dizer. Uma queda de consumo de motos por causa do combustível. Para que eles vão mudar? Para o benefício do consumidor? Não. Você está trazendo lucratividade para eles. E pensem o seguinte. A partir do momento que uma empresa. Ela faz o switch com uma Honda. Que tem um ecossistema de peças. Manutenção. Serviços em geral. Muito grande. E eu estou falando só do Brasil. Mas vamos pensar globalmente também. A partir do momento que você bota uma moto elétrica. Acabou. Acabou a manutenção. Moto elétrica não vai dar manutenção. Se a moto elétrica. Se a moto convencional a combustão. Dá uma manutenção a cada 2, 3 meses. Uso severo. Uso severo. Uma moto elétrica vai dar uma a cada 1 ano. E aí? Vocês já pensaram em quanto a Honda vai perder em receita? Da venda de peças e de serviços? E quantos concessionários vão quebrar no Brasil e no mundo? Vocês entenderam que a gente não pode ter uma visão simplista. E simplesmente no que está no palmo na nossa frente. Que a parada é muito mais. O buraco é muito mais embaixo. E que o meu papel aqui não é porque eu sou melhor do que ninguém não. É porque eu gosto de fazer. Eu acredito em vocês como seres pensantes. Assim como eu. E por isso que eu abro o debate aqui. Eu prefiro falar de mercado. Eu prefiro falar de coisas mais complexas. Porque eu sei que vocês vão entender. E não simplesmente eu ficar falando que a cor é massa. Porque vai trazer. Porque não sei o que. Nada contra quem fala. Nada contra. Mas eu prefiro abordar assuntos. E graças a vocês que colocam em baila aqui. A baila. Os assuntos mais diversos. E de forma muito inteligente. Só prova que os meus inscritos são altamente capacitados e qualificados. Com uma pergunta interessantíssima do Dacílio. Então, Dacílio. Não. Acredito que para moto é muito mais diferente do que para carro. Carro. O consumo é alto. Existe uma demanda forte em eficiência energética. Independente se é a combustão. Ou elétrico. O carro elétrico, a combustão. Mas existe uma demanda de eficiência energética. E de redução de custos. Se isso é um mercado promissor futuro. É um nicho promissor futuro. Então, vamos investir lá. A Jaque já viu isso. A Renault está vendo isso. A Renault já viu. Na verdade, a Renault já tem o Zoe. Que é um carro que já existe. Inclusive, quando eu era patrocinado pela Volts. Eu fui de Zoe com um dos engenheiros da Volts. Eu peguei uma carona para Guarulhos. Num Zoe. E eu fiquei impressionado com a qualidade do carro. Entendeu? Fiquei impressionado. E o pessoal da Volts, realmente, eles pegam os carros elétricos. Eles se locomovem com o veículo elétrico. Eles vivem mesmo essa parada de mobilidade elétrica. Verdadeiro mesmo. A proposta deles, até como pessoas usando mesmo os veículos elétricos. E eu fiquei impressionado com a qualidade do Zoe. Então, assim, é legal. Eu acho legal. Mas para moto é diferente. Ainda existe uma indústria fortíssima a combustão. No Brasil e no mundo. Para que que essas grandes montadoras vão virar a chave agora? Se não há pressão governamental. Não há pressão dos governos ainda para mudar a chave. Não há. Então, para que que eu vou mudar o status quo? Não. Não vou mexer. O time que está ganhando não se mexe. Se eu estou ganhando dinheiro com... Estou tendo receita ainda altíssima. Porque aumentou o consumo de motos em 30% no Brasil. Ou seja, aumentou a minha receita também nos serviços e nas peças. Por que que eu vou mudar agora de chave? E vou reduzir minha receita com uma moto elétrica que vai dar menos manutenção? Por que? E que eu vou ter que botar um preço aí equivalente. Porque senão eu não vendo. Há uma moto a combustão. Por que? Então, não. Não vai mudar para moto diferente. Porque moto ainda continua sendo mais barato do que carro. Não vai mudar para moto diferente.